Bom, e esta semana, dois bebês nasceram apressados, os meninos estavam com vontade de nascer. Na quarta-feira, nós mostramos aqui o caso de um parto que aconteceu no banco de um táxi do município de Nossa Senhora do Socorro, da linha da Piabeta. Pois é, mais um bebê nasceu antes de chegar no hospital. Foi ontem pela manhã no povoado Tombo, em Salgado. A equipe do SAMU foi acionada para atender uma grávida de nove meses, sentindo fortes dores. E verificaram que ela estava em trabalho de parto. Pediram uma unidade de suporte avançado. L. Clécia Santos Lima, de 23 anos de idade, deu à luz com a ajuda da equipe. O menininho nasceu corado e apresentando boa saúde. As imagens que você tem aí na tela. Mãe e filho foram levados para a maternidade Santa Isabel. Estiveram envolvidos no atendimento a médica Adriana, a enfermeira Oswanda, os técnicos Thaís e Silvã e os condutores Sotero e Alonso. A todos eles aqui, o nosso reconhecimento. Parabéns pelo trabalho que realizaram, fizeram o parto dentro da própria viatura do SAMU para que a criança e a mãe chegassem em paz e com saúde até a maternidade. Graças a Deus estão bem. Graças a Deus. Enfim, hoje uma notícia boa.